Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e seguimos juntos em mais um Governo Agora. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Para marcar a data, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de incentivo à doação de órgãos 2019. Segundo o Ministério da Saúde, seis em cada dez famílias autorizam a doação de órgãos. Gesto que salvou somente nos primeiros seis meses deste ano, mais de 13 mil pessoas. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, o Ministério lançou a campanha nacional de incentivo à doação. A vida continua. Doe órgãos. O SUS é responsável pelo financiamento de 95% dos transplantes no país. E uma nova portaria, que reajusta o valor pago nas soluções de preservação dos órgãos, pode ampliar as doações. Com esse reajuste que a gente está fazendo hoje, a gente espera que os hospitais se sintam mais estimulados a ter o líquido de preservação, principalmente aqueles hospitais que fazem a captação. Professores de ciências do ensino fundamental de todo o país podem participar da seleção do programa Ciência é 10 do Ministério da Educação. O edital foi lançado hoje. O Ciência é 10 é destinado a professores de ciências da rede pública, que dão aulas do sexto ao nono ano. O edital, elaborado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, oferece quase 4 mil vagas e deve beneficiar cerca de 400 mil alunos. O curso de especialização terá carga horária de 480 horas na modalidade de ensino à distância. 19 instituições públicas de ensino superior vão apoiar as atividades em 125 cidades do país. A primeira vez que a gente está trazendo esse tipo de ação para a sala de aula, investindo na capacitação do professor, para melhorar lá na ponta os indicadores de educação. O início das aulas está previsto para fevereiro do ano que vem. Os professores serão selecionados por meio de provas e currículos. Quem concluir a especialização receberá certificado do Ministério da Educação. O Ciência é 10 é um dos diversos cursos da Universidade Aberta do Brasil. A seleção será feita pelas próprias universidades parceiras, que são universidades federais e universidades estaduais de renome em todo o Brasil. A gente espera, e nós temos experiência que isso é possível, que o professor mude a sua prática docente. O aluno não basta só pegar a mão na massa, ele tem que pensar naquilo que ele está fazendo. Os gestores municipais de Roraima podem contar com linhas de crédito do Ministério do Desenvolvimento Regional para melhorar a qualidade de vida da população e investir em inovação. O ministro Gustavo Canuto detalhou os recursos disponíveis para as prefeituras do estado. Existem duas linhas, na verdade três linhas no Ministério, que é o avançar as cidades de saneamento, avançar as cidades de mobilidade e também o pró-cidades. Todos esses são possíveis que os municípios que tenham capacidade de endividamento acessem esses recursos. São 48 meses de carência, 20 anos para pagar, uma taxa de juros baixa e consigo fazer obras tão importantes como as obras de saneamento, mobilidade e melhoria da qualidade de vida urbana, que envolve uma miríade de ações possíveis, inclusive cidades inteligentes, trazer tecnologia, melhoria, inclusive o Wi-Fi social, por exemplo, algo que você pode levar para a população e ter acesso ao conhecimento do mundo todo. E o governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto